Interrompemos esse programa para exibição do otário eleitoral gratuito. Eu quero ser a sua voz em Brasília, porque se depender da minha, vai ser dureza. A minha tá acabando. Conto com o seu voto. Voltamos, minha gente! Estamos em seu canal do Guga, em um mundo chamado de paredão de paredola, minha gente! Quem tava com saudade da zoeira, da zoeira aí do paredão da treta, vamos fazer a primeira versão do otário eleitoral gratuito. Minha gente, fica nesse vídeo aí. Vamos se divertir muito, dar muita risada. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, corre nas notificações. Otário Eleitoral Gratuito, em canal do Guga! Interrompemos este programa só de sacanagem para exibição do otário eleitoral gratuito. Você me conhece. Eu sou idiota da borracharia. Nós, idiotas, não estamos bem representados na Câmara. Tem muito imbecil ocupando o nosso espaço. Idiota, votem, idiota! Conto com o seu voto! Pra vereador, vote em Júnior do Sacolé. Você me conhece. Há mais de 10 anos, vendo o Sacolé na porta da Câmara. Com a sua ajuda, vou passar a vender lá dentro. Aí, que vai! Aí, vai! É! Você me conhece. Eu sou o Tinoco, o Homem Toco. Vote em mim, porque eu não vou meter a mão. E se eu roubar, não vou conseguir fugir. Ah, otário eleitoral gratuito, minha gente! Vai aí, o canal do Guga aí, parando aí, pra trazer aí o nosso horário eleitoral. Se inscreve no nosso canal, se você tá curtindo aí o nosso vídeo aí. E vai aí o protesto aí, o canal do Guga. Toma cuidado aí em quem você vai votar, porque senão a gente fica com o nariz de... É, minha gente, toma cuidado aí. Vamos dar sequência ao horário, ao otário eleitoral gratuito, em Paredão da Trita. É trita, minha gente! Interrompemos esse programa para exibição do otário eleitoral gratuito. Eu quero ser a sua voz em Brasília, porque se depender da minha, vai ser dureza. A minha tá acabando. Quanto com o seu voto, você que compartilha dos meus ideais. Quer dizer, compartilha não, compartilha. É melhor, de preferência, de hortelã. Ah, que alívio! Você se lembra de mim? Eu sou um esqueleto. Fui o grande inimigo do famoso He-Man. Mas paguei pelos meus crimes. Trago Jesus no coração. E hoje sou um esqueleto totalmente regenerado. Por isso vote em mim. Se não... Opa, minha gente! Obrigado! Se inscreve em nosso canal, se você tá curtindo aí a gente aí. Aqui é tudo que rola aí no mundo dos famosos. Você não perde nada. Aqui no canal, o Google é em um mundo chamado... O mundo de Paredão da Treta. Porque treta, nós vem tretar com você, meu povo! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!